Elias, boa tarde. Eu começo pelo Felipe Silva da Rádio Metropolitana. Ele quer saber o que te fez permanecer no Paissandu. Boa tarde, Felipe Silva. O que me fez permanecer no Paissandu para essa temporada de 2022? Claro pelo fato de eu ter vindo ano passado, ter vivenciado o clube, ter me adaptado muito bem a cidade, tanto eu quanto a minha família também. Fiquei muito feliz com o dia a dia no clube, um clima leve para trabalhar e também pelo fato de não ter conquistado o objetivo com o clube. Eu quando vou para algum lugar eu tento sair com o objetivo conquistado e por isso que eu renovei para esse ano 2022. Indo atrás desse objetivo e se for para sair do Paissandu, sair com esse pensamento de dever cumprido e de objetivo alcançado. O desafio será maior em 2022 do que foi no ano passado? Com certeza. Sempre, cada ano que, como falei antes, né? Quando a gente não conquista o objetivo fica aquela pressão maior para a temporada seguinte. Ano passado a gente acabou pecando em alguns jogos cruciais, né? Que a gente precisava pontuar e acabamos não pontuando e ficou para essa temporada. Acredito que nessa pré-temporada o grupo vem se preparando muito bem e temos tudo para alcançar nossos objetivos, alcançar tudo aquilo que a gente almejar junto com a comissão, com a diretoria e conquistar esse tão sonhado acesso à Série B de novo que o Paissandu já vem tentando há algum tempo.